E aí time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e hoje estaremos trazendo para vocês uma belíssima miniatura, uma miniatura da coleção de 2020, mas precisamente do Hot Car, uma peça bem interessante e que vale a pena conferir todos os seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí pessoal. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos visualizando a cartela, cartela da miniatura que vamos estar conferindo aqui nesse nosso vídeo, essa peça aqui faz parte da coleção de 2020 e uma peça aí de um dos últimos lotes dessa coleção de 2020, do Hot Car. Então vamos estar pegando essa peça aqui, vamos aproximar aqui a cartela pessoal e aqui está a miniatura, é uma bela peça pessoal, miniatura bem bonita, bem interessante, uma bela gravura também dessa miniatura. Então aqui já a cartela no padrão mais alto e essa miniatura da coleção Rod Squad, que é a logomarca da coleção e a peça número 1 de 10 miniaturas dessa coleção, portanto é a peça que abre a coleção, a peça aí que abre a coleção de 10 miniaturas. Vamos aproximar um pouco mais aqui e vamos visualizar o nome dessa miniatura pessoal. E aqui está o nome da miniatura, Big Air Bell Air, esse aqui é um cheve pessoal, é um cheve não tem o nome dele aqui, mas é clássico aí, essa miniatura da Hot Wheels, vez ou outra a Hot Wheels lança esse cheve aí com uma configuração diferente, com outra coloração, dessa vez aí ele veio com essa coloração aí um tom de azul, um azul aí que é fosco pessoal, uma pintura fosca aí, um azul intermediário, mas que é toda fosca essa pintura dessa peça, mas que está bem bacana pessoal, bem bonito, um estilo aí de competição, então essa miniatura aqui representa aí um veículo de competição, um competidor aí, porque tem vários detalhes aqui que identifica que é uma miniatura de um veículo de competição, várias adesivações, como tem aqui na própria gravura da cartela várias adesivações aqui na gravura da cartela aqui, adesivações aqui na lateral e adesivações aqui que remete de repente a patrocinadores de alguma peça aí, de alguma marca de pneu, enfim né, e essa gradianteira aqui que é bem bonita pessoal, aqui na gravura, bem bonita, tem essa bateria aqui, é uma linha aqui de faróis de milha vários faróis de milha aqui, são seis faróis de milha, nessa proteção dianteira, nessa barra aqui de proteção aqui simulando que seja todo cromado ou inox, aqui na frente os faróis clássicos aí do Chevy, esses faróis redondos, os faróis redondos clássicos do Chevy aí também aí detalhes aqui de partes mecânicas, no caso aqui de repente partes hidráulicas né, que está ligado aqui a suspensão dos, das rodas dianteiras né, estão aí saindo aqui pelo capô, nessas aberturas que tem também na própria peça pessoal, e não tem aqui para-brisas, na própria gravura conseguimos perceber claramente que não tem para-brisas, até porque geralmente as peças que tem para-brisas nas gravuras mostram aqui reflexos na própria gravura, no próprio desenho, mas aqui não tem reflexo né, então se leva a crer realmente que não tem vidros na miniatura, assim como visualizamos a miniatura já de cara, já observamos isso, que não tem vidros nem lateral, nem para-brisa dianteira, nem traseira, tem também aqui uma bateria de faróis de milha na parte do teto né, são cinco faróis de milha na parte do teto, portanto de repente é uma competição aí que ocorre muito no período à noite né pessoal, parece ser uma competição aí off-road, mas que ocorre de repente muitas vezes no período à noite devido a quantidade de iluminações né, de dispositivos de iluminações que tem aqui nessa gravura né, na peça, então vamos voltar aqui para a miniatura e aqui na miniatura pessoal como podemos observar claramente na imagem aí né, os detalhes né, da parte aqui de saída do... onde sai aqui o dispositivo aí que faz parte da estrutura de amortecimento das rodas dianteiras né, então tem essa abertura aqui no capô e sai dos dois lados, no outro lado também ali pessoal, também tem a abertura no capô, onde tem a saída dessas duas peças né, são peças aí em plástico né, na coloração aí cinza, assim como também essa bateria de faróis de milha aqui em cima do teto né, que também tem em plástico né, na cor cinza claro e como falei anteriormente aqui na frente da peça pessoal vamos tentar visualizar aqui com detalhe a parte da frente e aqui esse detalhe aqui de... essa proteção dianteira aqui e essa bateria de faróis de milha né, nessa barra de proteção dianteira então não foi colocado adesivações nos faróis né, nem no lado do passageiro, nem no lado do motorista, nenhum dos dois faróis não tem destaques aí de adesivação, coloração, mas que os faróis aí estão estampados né, no próprio metal da peça nessa parte azul né, na própria carroceria e aqui a parte do capô que tem também ali um nome ali Lucas Oil Oil Lucas, uma coisa desse tipo e tem essa essas duas faixas aí vermelha em cima dessa coloração aí azul né, tem também aqui mais adesivações pessoal, adesivação marca de pneu aí dos dois lados aí dos paralamas dianteiros e as aberturas aqui no capô né, que sai essas duas peças aí que de repente fazem parte aí da suspensão dianteira desse veículo e aqui já observamos no teto essa abertura né, no teto onde sai aí a bateria de faróis de milha tem também algumas adesivações no teto aí também, portanto uma peça aí que representa um veículo de competição né, está bem claro isso uma suspensão bem elevada pessoal, uma suspensão bem elevada, conseguimos visualizar aqui a distância né, entre o final aqui do pneu né, e a parte superior aqui da da carroceria né, onde está aqui os paralamas, então uma suspensão bem elevada e como é clássico do chefe belware pessoal, tem a saída de escapamento aqui né, pela lateral, pelas duas laterais, logo aqui atrás da roda dianteira né, atrás aqui dos pneus dianteiro né, por baixo aqui do paralama né, saída clássica aqui do escapamento, esse modelo aqui de chefe belware, ele tem esse estilo de saída de escapamento, assim como visualizamos também em outro vídeo, em outro modelo, não um modelo nesse estilo off-road, mas um modelo no estilo mais cidade, e ele tem também essa saída aqui, só que é cromado né, peça que visualizamos anteriormente né, também o Big Air, o Chevy Big Air, então vocês conferem aí nossas playlists, ou conferem aí na nossa, nos nossos vídeos vídeos, é um vídeo que não é muito antigo, tá bem recente aí, então vocês podem conferir ele, ficou bem bacana também né, ele tem partes cromadas bem interessantes, mas voltando para essa peça aqui, as rodas da miniatura são de mesmas dimensões, mas são bem grandes essas rodas pessoal, tanto as rodas dianteiras quanto as rodas das traseiras são bem grandes né, tem raios aí bem longos, e tem aí o centro da roda fechado né, não é vazado é uma roda fechada aí, que tem nas bordas esses arcos na cor cinza né, a roda é preta e tem esses arcos na cor cinza, e esses raios centrais aí na cor cinza também, e o perfil dessas, desses pneus pessoal são bem altos, são perfis grandes aí, não são perfis curtos, como veículos de corrida, né, perfil bem alto aí que remete realmente a o estilo off-road, o estilo off-road, tem uma barra de proteção aqui na parte de baixo da porta, da porta do passageiro né, uma barra de acesso né, esses veículos é customizado para competição off-road né, são barras realmente funcionais né, são barras que funcionam realmente, não estão só de customização de enfeite né, então aqui geralmente é onde o piloto ou copiloto pisa realmente para entrar dentro aqui da cabine né, então é bem real né, uma coisa que não é de enfeite, diferente de outros veículos né, que são customizados tipo off-road, mas que rodam na cidade né, que não são funcionais alguns dispositivos né, todos esses dispositivos aqui, está na peça né, realmente levando em conta de que a peça real são dispositivos que funcionam realmente né, então bem interessante né, essa parte aqui dos vidros pessoal são, como podemos observar aqui, não é que são transparentes, não tem realmente vidros não tem vidros aqui, nem nas laterais, nem na parte da frente aqui, conseguimos visualizar claramente a parte de trás de trás né, não tem vidros né, não tem vidros e aqui vamos visualizar aqui o para-brisa traseiro, que não tem para-brisa né, no caso, para-brisa aqui não existe né, então é todo sem para-brisa aí, e tem aqui pessoal um estepe né, dentro aqui onde, local onde seria o banco traseiro, tem um estepe ali né, tem um pneu ali dentro né, esse pneu então o estepe aí também tem uma abertura aqui, na tampa traseira, vamos colocar a peça aqui para visualizarmos a parte de cima, e aqui por esse ângulo, aí temos essa visão de qual partes né, daqui da parte de cima aí, está aberto aí para sair algum dispositivo né, no caso aqui no teto, no caso aqui na tampa traseira e também aqui no capô né, como foi mostrado anteriormente né, aqui no capô, então o restante do teto é todo liso né, adesivações só aqui nas bordas, nas extremidades do teto né, nome de patrocinadores aí, e aqui no capô né, a parte de trás aí não tem adesivações, mas tem uns detalhes aqui pintado pessoal, pintado aqui né, em prata, ficou bem interessante, vamos visualizar aqui a parte traseira dessa peça, como estávamos visualizando, e aqui está estampado, na própria carroceria os locais aí, das lanternas traseiras né, as lanternas clássicas aí, do Chevy, as lanternas clássicas do Chevy, o Chevy Belware no caso aqui pessoal, e aqui a parte traseira pessoal, dessa peça, que tem aqui esse para-choque preto, e esse para-choque preto pessoal, faz em plástico né, uma peça aqui que faz parte, exatamente a parte do chassi dessa miniatura né, essa parte de baixo aqui, aqui, então toda essa peça de baixo aqui, do chassi, é em plástico, onde está aqui a logomarca da Hot Wheels, o nome da peça aqui, o Big Air Belware, informações de fabricação né, e aqui podemos observar que as bandas de rolagem, são realmente de mesmas dimensões né, as próprias bandas de rolagem, também assim como as próprias rodas né, os próprios pneus aí, são das mesmas dimensões, então é uma peça bem bonita pessoal, bem bacana, vamos visualizar aqui a parte de trás dessa cartela, essa cartela aqui já no padrão né, padrão atualizado aí né, de 2020, quadrado preto aqui atrás, o nome grande aqui, Big Air Belware, o nome da peça, o nome da coleção, Rod Squad, logomarca, peça 1 de 10 miniaturas, vamos visualizar aqui a data pessoal, vamos visualizar aqui 2018 né, portanto está aqui 2018 aí, datado pela Matel, então a peça aí, 2018, datado pela Matel, de repente a impressão da cartela, mas a peça que foi lançada aí no lote K de 2020 pessoal, peça aí de 2020, é uma peça nova aí, de 2020, lote K, lote recente pessoal, então peça aí que de repente ainda está nas lojas, peça bem bacana, bem interessante, então aqui voltando para visualizarmos a peça mais mais aproximadamente pessoal, aqui os seus detalhes, toda essa parte azul é o metal da Icast da miniatura e a peça de baixo é o plástico da miniatura né, além de outros componentes aí de plástico, como essas partes cinzas aí né, que são em plástico também, a parte interna da miniatura pessoal, a parte interna da miniatura aqui né, bancos aí, e a parte de painel é todo no tom de preto, acredito até que essa peça preta aí dos bancos e do painel faz parte aí, da parte de baixo da peça, vamos aproximar um pouco mais aqui, tentar visualizarmos com bem mais detalhes aí, essas adesivações pessoal, e aqui adesivações na lateral da peça, está bem bacana, bem interessante, uma coloração azul aí, bem legal né, algumas peças da Hot Wheels pessoal, estão sendo lançadas com essa coloração, essa coloração azul aí, já foi lançado aí uma miniatura que faz referência a um veículo tipo Hot Rod e outra miniatura também foi lançada se não me engano lote J né, com essa mesma coloração aqui então, de repente uma coleção que está sendo montada aí pela própria Hot Wheels com peças que tem essa mesma coloração. Então pessoal, aqui visualizamos essa belíssima peça, essa belíssima miniatura que é um cheve, um cheve aí no estilo aí off-road né, um estilo aí 4x4, um estilo fora de estrada aí bem resistente né, com vários dispositivos de iluminação, uma peça que está bem bonita, bem interessante, bem bacana pessoal, e faz parte de uma coleção aí, que é legal também, que é a coleção Hot Squad. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já deixa o like aí para a gente, o like de vocês é super importante para o canal, se você está assistindo nossos vídeos e ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal pessoal, é só clicar nessa palavrinha aí, inscrever-se e seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado a todos vocês que acompanham os nossos vídeos, vocês que estão inscritos no canal, e vocês que de repente podem estar se inscrevendo também né, que estão acompanhando nossos vídeos, estão acompanhando nosso canal, aí é só se inscrever e seja bem-vindo ao nosso time. Então fique agora com mais belas imagens dessa miniatura e até o nosso próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!